Olá a todos, começando mais um Agora, o boletim diário com informações sobre o mundo em minutos aqui nas redes sociais da RedeTV. E um incêndio atingiu a Santa Casa de Belo Horizonte no fim dessa segunda-feira e a assessoria da instituição confirmou a morte de dois pacientes. A Santa Casa não divulgou os nomes e as idades das vítimas, mas disse que eles não sofreram queimaduras. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal para que as causas dos óbitos sejam investigadas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo se alastrou depois de uma saída de oxigênio apresentar problemas em um dos quadros do décimo andar. O hospital informou que 950 pessoas foram evacuadas e 15 transferidas para outros hospitais. A Defesa Civil informou por meio de uma nota que uma vistoria foi feita e que não foram registrados danos estruturais no prédio. Ainda conforme o órgão, foram verificados danos no revestimento, mobílias e parte elétrica. E também ressaltou que uma área preventiva foi isolada. Segundo o porta-voz do Corpo de Bombeiros, não houve nenhum tipo de óbito em decorrência direta do incêndio. Segundo a equipe, o que ocorreu é que durante o momento de transferência, houve alguns óbitos já confirmados de vítimas que, pelo fato do décimo andar ser de centro de terapia intensiva, existiam diversas vítimas graves que não resistiram o momento dessa transferência. Vamos falar de saúde pública? A Organização Mundial da Saúde, a OMS, informou até o momento mais de 3.400 casos de varíola dos macacos foram confirmados no mundo, sendo a maior parte deles lá na Europa. Segundo a organização, nesta segunda-feira, mais de mil diagnósticos foram relatados, com oito novos países na lista dos afetados. Apesar da alta dos casos, o diretor-geral do órgão disse que a varíola ainda não é uma emergência de saúde global, mas que ela é bem preocupante. Até o momento, o Brasil já confirmou 17 casos, sendo 11 em São Paulo, 2 no Rio Grande do Sul e 4 no Rio de Janeiro. Além desses registros, outros 10 casos seguem em investigação. Uma das maiores preocupações das autoridades brasileiras é que, desse total de casos, 5 seriam por transmissão local, já que os pacientes diagnosticados não tiveram contato com outras vítimas e nem viajaram recentemente para os países onde o índice da doença é maior. Vale lembrar que o vírus da varíola dos macacos é da mesma família da varíola comum, porém menos grave. Os sintomas iniciais costumam surgir dentro de 1 a 3 dias e, após o aparecimento da febre, o paciente desenvolve feridas na pele, que geralmente começam no rosto e depois se espalham para outras partes do corpo. Notícia internacional. Nessa segunda, pelo menos 46 imigrantes foram encontrados mortos dentro de um caminhão no estado norte-americano do Texas, em uma área de fronteira com o México. O ministro das Relações Exteriores informou, através de uma rede social, que lamenta essa tragédia e que está prestando todo o apoio necessário à população. Além disso, o governo local informou que outras 16 pessoas foram encontradas vivas no baú do veículo e levadas aos hospitais da região. De acordo com os bombeiros, quatro dos sobreviventes são crianças. O caminhão foi descoberto próximo a trilhos, em uma cidade que fica a cerca de 250 quilômetros entre a fronteira dos dois países. A polícia de Santo Antônio fez diversas buscas pelo motorista do veículo, que abandonou o local, mas prendeu três pessoas que possivelmente estariam ligadas com o transporte ilegal. Ainda não se sabe como as pessoas morreram, mas uma onda de calor está atingindo o Texas. Nessa segunda, foi registrada uma temperatura de quase 40 graus. E no caminhão, não havia água e as pessoas estavam amontoadas. Ficamos por aqui. Acompanhe o boletim agora, ao longo dos dias, com mais atualizações. Até a próxima! Acompanhe o boletim agora, ao longo dos dias, com mais atualizações.